Fui a uma árvore de despida Senti que algo mudava à vista dos olhos meus É que essa imagem ficava como o milagre dos céus És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim Já te vi despido um dia, nunca mais esquecerei Repetir eu o quereria e senão eu morrerei Um jardim cheio de flores, não há outra igual assim Podes ter outros amores, mas eu quero-te só para mim És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim Quero ver-te muitas vezes Tão linda pareces louca Aquele sorriso que fazes Deixas-me de água na boca Vejo um mundo diferente Depois de olhar para mim